Bom, e Paulo Guedes? Ei, Paulo Guedes. Pobre Guedes. Tava sabendo de nada. Paulo Guedes foi consultado. Cara, é incrível como ele foi escanteado nessa decisão, né? É aquele meme do John Travolta olhando pra cima, olhando pro lado, não é? É, e ele deixou... Paulo Guedes, né? Aliás, ele deixou muito claro ontem a sua... Muito clara a sua insatisfação. Ele tá na França, né? Fazendo lobby ali pela entrada do Brasil na OCDE. Aí foi consultado sobre os problemas do Brasil e sobre a troca de comando na Petrobras. Pô, ele é o ministro da Economia. Aí ele afirmou que o problema não é dele. Não é com ele. E que pra ele a companhia deveria ser privatizada logo. Petrobras é uma companhia listada em bolsa, que tem suas próprias políticas e deve seguir as políticas que queira seguir. Eu, quando penso em Petrobras, eu penso que nós devíamos privatizar a Petrobras. Mas eu não tenho votos. Eu sou só um ministro das Finanças. Quem tem votos é o presidente e o presidente diz que não privatiza a Petrobras agora. Então, eu não tenho nada pra falar da Petrobras. O que eu vou falar da Petrobras? Ah, você gostaria de comentar sobre o presidente da Petrobras? Não. A Petrobras é do Ministério de Minas e Energia. Quem indica o presidente é o presidente da República, junto com o ministro de Minas e Energia. Eles é quem indicam.